Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Júlio. Eu sou o Vinícius. Bom, somos representantes do projeto de som do Vaché, entendeu? E hoje o que viemos é apresentar para vocês uma variável estoques, variedade de estoques que a gente conhece, né? E a gente vai começar tocando, depois... E durante o vídeo a gente vai mostrando para vocês outros toques que a gente sabe que são. E no longo do vídeo vai ter as cantigas da nossa cultura, beleza? A gente vai começar para vocês pelo G-Chá, que é o mais fácil, assim, durante, né? E é um toque que, se tudo der certo, os alunos vão aprender a tocar. Aí com o tempo, durante o vídeo, a gente vai falando e mostrando os outros toques para vocês. Então vamos lá. Vamos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente vai mostrar para vocês um pouco do barramento, é um toque mais copicadinho, mais rápido, mais... É um toque mais... Que exigir um pouco mais de velocidade, velocidade, e... Tempo também, né, gente? Tempo também, né, gente? Tempo. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, gente, esse foi o Samo Cabulo, né? Uma versão mais difícil, né? Porque isso aqui já não é tão fácil. Já demora bastante pra trabalhar nesse jeito. Mas é que nem eu sempre digo, né? Agora não, falta mais um. Tô já esquecendo, tem o toque na go, que ele não toca tanto assim, mas às vezes algumas cantigas encaixam ainda. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, gente, esse foi o Nabô, né? É o último toque, né? Acho que é o último toque. Acabou os toques, que a gente sabe que são esses, né? Esses são os toques. Agora a gente vai puxar umas cantigas pra vocês, com muito com esses toques. Beleza? Vai ligando sempre, mas a gente vai cantar pra vocês. Bom, gente, agora a gente vai começar uma cantiga aqui, para o nosso Pai Ogum. A gente vai começar pelo nosso Pai Ogum, então é isso aí. Durante o vídeo nós vamos puxando outras cantigas e emendando. E é isso, vamos lá, beleza? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Eu quero ver Ele chorou, você Ele concorda, eu Ele chorou, você Ele concorda, eu Com seu exército, meu amor Ele voltou, mulher Com seu exército, meu amor Ele voltou, mulher Na beira da praia Loucão sai de volta Loucão é da praia Na beira da praia Loucão sai de volta Loucão é da praia Loucão sai de volta 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 Vamos lá, vamos lá. 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 E frigorna, ela vira doido Onde eu vou, lunga, lua Boi, a nele, chora Onde eu vou, lunga, 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 lunga Sola a ponta do maço Pra que dois men rolar Boi, homem, homa Na ponta do maço Legenda Adriana Zanotto Agora tá! Vou no meio! Vou no meio! Vou no meio! Vou puxar a mão pra... Puxar o chum agora! Puxar o chum agora! Puxar o chum, gente! Puxar o chum! Nada bom o chum! Aê, ô chum! Aê, ô chum! Quando eu era criança Meu amor, cantava pra mim Uma canção mundial Cantava pra... Uma canção mundial Desaparecido A vida da canção Cantava pra... Por... 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 Eu não sei que ela se está lá, eu não sei de deixar A minha noite é só muito linda, eu não sei se eu sou melhor Eu não sei, porro que vai, porro que vai, ó Porro que vai, ó, porro que vai, ó Eu não sei se eu sou melhor, não sei se eu sou melhor Hora de ninguém, hora de calma Hora de ninguém, hora de calma Pra o chover entender, o chover acalma Na cachoeira, toda enfeitada Toda vacina, toda danada Hora de ninguém, salve o tesouro Hora de ninguém, hora de calma 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 a um Meu pai não gosta de mim, minha mãe foi quem me criou Meu pai não gosta de mim, minha mãe foi quem me criou Eu me pego, 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 eu me pe Ba de querer... Bariê... caniê... memorizei a alma... 麻íble, qui é que éapato. Amém. 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 Amém! Amém. Amém. Tô no outro ponto de manilho, mano. Vamos lá, o outro ponto de manilho, viu gente? Vai te beber, vou ver devagarinho, vai te beber, vou ver devagarinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Meu pai, que barulho é esse, que é vela do bambosal Meu pai, que barulho é esse, que é vela do bambosal Meu pai, que barulho é esse, que é vela do bambosal Música 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 Música